Olá gente linda, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, isso é um canal de resenha, é um canal de críticas, é um canal de opiniões. Vamos falar aí de Angela Oliveira. Gente, a Angela Oliveira colocou um vídeo semana passada, tipo assim, utilidade pública, né? Utilidade pública. Aí ela fez esse vídeo lá, né? Gente, eu tô passada e ela colocou um nome bem chamativo, eu não me lembro o nome que ela colocou, mas colocou um nome bem chamativo do tipo assim, é muito importante, sabe? Aquele vídeo muito importante, é muito importante você saber que você pode ganhar dinheiro nesses app, nesses joguinhos, né? Que ela tá divulgando. É importantíssimo, né? Aquele joguinho. Ela faz o vídeo, ganha pelo YouTube. A pessoa que for naquele app se inscrever naquilo pra jogar, né? Ela ganha também porque indicou. Ela ganha no YouTube, ganha pela divulgação do app, ganha quando você entrar naquele jogo. Ela tá ganhando três vezes, tá vendo? É. Quem perde é você que entra. Você vai perder seu tempo, vai perder din-din, né? Vai perder muita coisa. Será que é só ganhos? Aí eu fico aqui pensando, gente, sabe o que que é? São muitas youtubers que se dizem influenciadoras divulgando esse app, esses joguinhos. É. E na grande maioria, os seus maridos estão em casa. Por que que os maridos, né? Não vão ganhar rio de dinheiro, né? Muito dinheiro com esses app? Por que que ela tem que passar pros seus inscritos? Porque ela tá ganhando o YouTube, porque tá ganhando pra divulgar o jogo e tá ganhando no link que você clica pra ir lá conhecer o jogo e se inscrever nele, né? Ela ganha. Você, meu amor? Ah, não sei se você vai ganhar, não. Aí tá lá, né? O maridão podia, né? Entrar na onda e jogar o dia inteiro. Por quê? Porque ele já ia garantir o sustento da casa dele. Por que que ele não abre mão do emprego dele e fica no joguinho ali o dia todo? Hum? Por que que a Ângela não abre mão do YouTube, já que se dá muito dinheiro, né? Dinheiro a rodo, que você pode puxar com o rodo ali. Por que que ela não deixa de trabalhar no YouTube e fica no joguinho o dia inteiro? Ela vai ficar trilhardária, meu amor. Vai ficar trilhardária. Não precisa ganhar do YouTube postando esse vídeo, ensinando como que se joga. Não precisa ganhar pra divulgar, né? O jogo. E não precisa ganhar pra você clicar no link ali e ir parar diretamente no joguinho que ela tá ensinando. Gente, esses YouTubers, esses influenciadores estão perdendo, assim, completamente o senso. Não interessa se você vai perder, se você vai ganhar. A partir do momento que eles estejam ganhando, pra eles já está ótimo. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que esse tipo de YouTuber respeita seu inscrito? Você acha mesmo que esse tipo de YouTuber está preocupada com o bem-estar do seu inscrito? Será que ela está preocupada se o inscrito vai perder ou não? Será que ela está preocupada se o inscrito vai viciar ou não nesses jogos? Será que ela está preocupada com a família de quem vai ingressar nesses jogos? Tem gente que não joga, não pega isso como vício. Mas tem gente que sim, que perde tudo com jogos de azar. Mas isso não interessa nem pra Angela e nem para os outros YouTubers que divulgam esse tipo de app. E bobo, bobo é quem vê, dá o like, entra no link e entra na onda delas. Porque enquanto você pensa que você está ajudando elas, essas YouTubers, né? Os YouTubers no geral que divulgam esse app. Enquanto você pensa que está ajudando eles, eles estão te ferrando literalmente. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.